Noite de 31 de dezembro para a primeira de janeiro de 2015 em Valinhos. Aqui na casa do Fino, Antônio Luiz Cipriano. Tá bonito, hein? Tem uma coisa. Vamos ver se pega aqui, meio claro aqui, mas não tô pegando não. Ó, a bateria está acabando, vou economizar pra tirar alguma foto lá dentro. É isso aí, ó. Lá o bom retiro, hein? Bom retiro, tá pronto pra quebrar, hein, Luiz? É paraíso. Ah, paraíso. Jardim paraíso. É isso aí.